Olá pessoal, hoje estamos visitando Israel Monte, que é consultor de imigração aqui no Reino Unido e ele vai nos responder algumas perguntas enviadas pelos nossos seguidores relativas à imigração no Reino Unido. Obrigado Israel desde já, em nome de todos os seguidores, por nos receber e aceitar o nosso convite para responder aqui essas perguntas. Sou quem agradeço, gostaria de dizer que é um privilégio estar participando desses questionamentos dos seguidores da Ilondra e será um prazer poder responder todas as perguntas. Valeu, obrigado. Então posso começar aqui a perguntar. Tem uma lista de perguntas, vários deles mandaram pelo Facebook, outros pelo Instagram. Então nós selecionamos aqui algumas das mais relevantes, que sejam de interesse para várias outras pessoas. E eu vou começar aqui com a pergunta do Marco Antônio, que fez o seguinte argumento. Olá, por gentileza, gostaria de saber quais são os reais benefícios em se fazer o Resident Card aos que chegam ao Reino Unido para viver e que possuem o passaporte europeu. Obrigado. Ok, obrigado Marco Antônio por sua pergunta. Então, é uma pergunta bastante pertinente, porque até agora nunca foi necessário aplicar para um documento que se confirme a residência do europeu. Sempre foi muito flexível isso, sempre foi opcional. Então o europeu, até o dia 29 de março de 2019, ele não é obrigado a aplicar para esse documento. Porém, é recomendável, porque esse documento confirma que ele é residente oficialmente no Reino Unido. O que isso dá de segurança para ele? Como o documento já diz que é oficialmente residente, independente do que, se ele é italiano, se foi comunicado ao Aire que ele reside no Reino Unido, ou se ele é português, se foi comunicado às autoridades portuguesas ou não. É um documento britânico que certifica o registro de residente e confirma que ele é uma pessoa qualificada perante a lei europeia para residir oficialmente no Reino Unido. O que acontece depois da data da saída oficial do Reino Unido, que é 29 de março de 2019, todo europeu que entrar depois dessa data, ele tem até o dia 31 de dezembro de 2020 para aplicar para a residência dele. Então passa algo que era opcional, facultativo, passa a ser obrigatório. Então quem faz antes já garante, já deixa, não deixa para a última hora, já tem seu direito garantido, quando for mais lá na frente se trocarem, existe uma proposta para trocar o formato do documento, a proposta está para que seja gratuita a troca desse documento, então não há nenhuma perda financeira para o cliente, é uma vantagem se ele fizer antes, mas não é obrigatório, como foi dito no início. Então não é obrigatório exatamente fazer, mas é recomendado porque em algum momento eles vão pedir, e de qualquer forma já é um documento britânico que constata que você tem a residência permitida, não é isso? Exato, é mais uma dupla segurança para o imigrante. A próxima pergunta é da Fernanda Lanteri. O que de fato já muda depois de 29 de março de 2019 na livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido? Então com o advento do dia 29, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, isso como está descrito no site do Home Office, nada vai acontecer com o Freedom of Movement. A livre circulação vai permanecer até o dia 31 de dezembro de 2020, e o que é que vai acontecer entre dia 29 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2020? Vai haver um período de implementação. Esse período de implementação é como se fosse um período transitório, que o Reino Unido, é como se fosse um período extra que o Home Office está dando, para que os cidadãos que estão aqui se regularizem, para que os que chegarem terem ainda um tempo de se regularizarem e adquirem seu direito de residir no Reino Unido, ou permanente ou temporário. Durante esse período vai ser obrigatório a aplicação de um documento de residência. É nesse momento que os europeus precisariam se preocupar mais, porque ele tem um prazo definido. Limitado, né? Limitado, exatamente. Então se a pessoa está querendo vir, mas aí tem familiares que querem se reunir a eles, então é melhor começar a pensar nisso, que o período vai ter um tempo curto, e é provável que exista um maior fluxo de aplicações, e talvez uma demora devido à demanda. Então algumas pessoas estão se antecipando e aplicando antes dessa mudança acontecer. A outra pergunta é da Cristiane Rossato. E o que acontecerá com cidadãos europeus que chegarem depois de março? Ou seja, depois dessa data, 29 de março de 2019. Então como o governo já via, existe uma tabela no site do Home Office, eu vou estar disponibilizando isso depois dessa nossa pequena entrevista, para o Eric poder deixar isso disponível para todos os seguidores. A gente pode colocar aqui no vídeo a tabela. Então a tabela vai explicar, quem já estava aqui antes do dia 29 de março vai poder continuar, e quem chegar depois vai poder também aplicar para a residência. Desde que no período que você, se você já tinha completado 5 anos, se você já tinha 5 anos completos, como um cidadão qualificado, você pode aplicar para a residência permanente. Se caso contrário não tem esse tempo inteiro, acabou de chegar, veio depois, não tem problema, veio depois de, entre 29 de março e 31 de dezembro de 2020, é possível ainda aplicar para a residência temporária. Porém, depois dessa data, é necessário que tenha o documento permanente para poder residir no Reino Unido. Existe uma data limite final que vai além do dia 31 de dezembro de 2020, que é o dia 1º de julho de 2021. Então nessa data, todos que estão aqui já deveriam ter algum tipo de documento, ou permanente ou temporário. Caso contrário, o que vai se ficar em vigor são as leis de migração britânica. Não é que o europeu não vai poder nunca mais entrar no Reino Unido. Ele vai sim, porém ele vai ter que se adequar às normas migratórias locales. Da atualidade, no momento que tiver, né? Eu acho que essa sua resposta aí, ela conecta com essa outra, do Everson Mussiaroni. Ele pergunta, é verdade que após o Brexit, em março de 2019, o cidadão europeu continua com os mesmos direitos por mais de dois anos, por mais de dois anos? O Everson, um abraço para você. Obrigado pela pergunta. O que acontece, Everson? Antes eram dois anos e o governo modificou isso. Então, ia do dia 29 de março de 2019 a 29 de março de 2021, eles reduziram isso até o dia 31 de dezembro de 2020. Os direitos continuam, são os mesmos. Então, o que vai acontecer depois do dia 1 de julho de 2021 é, os europeus teriam que estar aqui já com a vida resolvida, digamos assim, em termos de documentação de residência. Porque depois dessa data, aí sim o Reino Unido já vai ter tomado todo o controle imigratório e quem quiser entrar vai ter que obedecer essas normas locais. Eu recebo muita pergunta, Israel, no E-Londres. Tanto pessoas que estão aqui, né, ou que estão aqui às vezes, de repente, passando um tempo com a família e tudo, e gostam da cidade e querem vir morar e mudar. Aí tem uma pergunta que é similar a isso do Tiago Couto. Muita gente pergunta também. Gostaria de imigrar a trabalho? Como é possível? É uma pergunta bem, assim, vaga, né, mas tem muita gente que nos pergunta. Como é que eu faço para morar no Reino Unido para trabalhar? É bem genérico. Existem várias opções de... Existem rotas, avenidas que levam a pessoa a adquirir o direito de trabalho no Reino Unido. Uma rota poderia ser alternativa, seria o estudante que vem fazer um curso universitário em tempo integral, ele tem direito a trabalhar 20 horas. Se a pessoa quer ter um visto de trabalho, então é recomendável que ele já tenha uma graduação, ele tenha uma experiência profissional também, mas aí, para aplicar para um visto de trabalho, então a gente já não está falando de direito europeu aqui, já não tem mais o que falar aqui de Brexit, porque a pessoa que tem o direito de uma cidadania europeia já está livre, com livre acesso ao trabalho. Já pode trabalhar de qualquer forma, né? Então, digamos que o aplicante não tem um ancestral europeu, não tem um antepassado, não tem direito a adquirir nenhuma cidadania, a não ser permanecendo com a brasileira, e ele quer aplicar para vir trabalhar no Reino Unido. Existe o Tier 2, que era um antigo Work Permit, que a pessoa vinha com experiência de trabalho, aplicava para emprego no Reino Unido, e aí, depois de um processo seletivo, se ele é a pessoa escolhida, a empresa que vai contratar, tendo uma licença como home office, ele iria aplicar para a vaga de trabalho dele. Então, ele pegaria um visto inicial de dois anos, que pode ser estendido por mais três, e, ao final, aplicaria para um visto de residência permanente, e depois mais um ano britânico. Mas existe também o Tier 5, que é a vista de trabalho temporário, mas aí são limitados esses vistos de trabalho temporário. Então, um exemplo seria quem trabalha na mídia, quem trabalha com marketing e mídia, poderia vir pegar um visto de um ano, estender para mais um ano, depois sair e retornar aplicado novamente. Como se fosse a trabalho nesse ramo da comunicação. Existe também para ministros de religião. Então, é possível você vir com um trabalho, um pastor vir trabalhar no Reino Unido. Então, existe uma gama de profissionais que podem aplicar para uma experiência de trabalho aqui também. Certo. Agora, só assim, para clarificar um pouco mais em relação à primeira opção, que é o Tier 2. Tier 2. Não é isso? Que é uma empresa que vai contratar alguém que esteja indo no Brasil. Só para as pessoas que tenham uma temperatura, o grau de facilidade ou de dificuldade. De 1 a 10. Como é que você classificaria o nível de dificuldade de uma empresa contratar alguém no Brasil? Estou perguntando isso porque tem outros países que é bem mais fácil conseguir um visto, pleitear um visto de trabalho. e nós sabemos que aqui no Reino Unido é mais difícil, né? Então, por isso que eu estou perguntando isso. A questão principal é a competitividade. Porque alguém não é somente ter uma graduação em uma área específica, não é somente ter experiência nessa área, é a concorrência com os demais que vivem aqui com direitos já de trabalho, que são europeus ou que são britânicos. Então, a competitividade do mercado de trabalho você vai precisar ser o escolhido como o campeão de todo mundo que estava aqui com o direito de trabalhar, você tinha as melhores qualificações, você tinha os melhores cursos, então, você está mais capacitado, mais experiente do que os que já estão aqui. Já estão aqui. Se a pessoa que está querendo aplicar para esse visto conseguir vencer essa disputa, aí é onde as chances começam a fluir. Então, assim, num grau de 1 a 10, poderíamos dizer que o grau de dificuldade seria 9, 8? Eu diria... É difícil responder, porque se um profissional que trabalha, por exemplo, um engenheiro civil, existe também algumas profissões que têm uma competitividade menor que o Reino Unido já aceita sem precisar passar por essa competição do mercado de trabalho. Porque tem carência aqui no mercado. Exatamente. Então, profissionais da medicina, às vezes engenheiros civis, então, essa tabela do remorso está sempre sendo atualizada. Então, é bom ficar checando quais são as profissões que estão isentas dessa competitividade. Então, se você se enquadra nisso, as chances são maiores. Maiores, né? Legal, vamos saber. Então, de fato, há algumas profissões, algum mercado de trabalho que é mais fácil, porque o Reino Unido tem uma carência nisso. Então, eles aceitam com mais facilidade. Não é isso? Exatamente. E é bom ressaltar o que o Israel falou, porque no que você falou, referente a que está sempre mudando as leis, as alterações. se pesquisa muito sobre imigração nos grupos, né? De Facebook, de WhatsApp e tudo. E muita gente, todo mundo dá a sua opinião, dá a informação que sabe, né? E aqui no Elondres mesmo, a gente sempre gosta de dar informação sempre baseada numa pessoa que tem o poder, não o poder, mas assim, o conhecimento de dar informação que seja atualizada, né? Por isso que nós temos os formulários de pesquisa que a gente faz. Estamos fazendo esse vídeo exatamente para esclarecer direto com a pessoa qualificada para dar essa informação, porque é importante que tenha cuidado para que você não encontre informação nos grupos desatualizada, né? Que não seja mais verdade ou então que tenha mudado, porque antes da gente começar a gravar um vídeo, a gente estava olhando que já tinha outro burburinho de alguma coisa que poderia mudar e tudo. E aí é importante, com certeza o Israel ou outros profissionais da área estão antenados com o que está mudando e tudo e é a pessoa recomendada, são as pessoas recomendadas para dar esse tipo de informação. Estou certo na minha opinião? Correto. Porque tem muita gente no Facebook e WhatsApp que quer dar de advogado, de consultor e tudo e fala o que quer, né? Tem um ditado no Brasil que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Pois é, então, você que está nos assistindo quer ter uma informação qualificada e segura, procure sempre um consultor de migração que é para poder ter a resposta qualificada e correta. Outra pergunta, Israel, é de pessoas que ainda estão no Brasil que têm direito a descendência europeia. Você acha que ainda vale a pena correr atrás de oficializar depois do anúncio do Brexit? Eu acredito que sim, eu acho que vale a pena, até porque temos mais de dois anos pela frente para que a pessoa adquira a cidadania europeia, migre para o Reino Unido e aqui comece a ter direito de residência. Então, o Reino Unido não vai sair da União Europeia totalmente até 31 de dezembro de 2020. Então, isso dá uma margem de espaço suficiente para que a pessoa venha ou traga membros familiares até então e regularize totalmente a residência deles e da família completa no Reino Unido. Então, assim, eu acredito que sim, que vale que se você tem o sonho de morar no Reino Unido ainda há tempo. Até o final de 2020 é a hora de correr atrás. Temos mais de dois anos, então, assim, não deixa para a última hora, pelo menos para não perder a chance. Outra pergunta da Marina. Sou brasileira e tenho a cidadania italiana. Sou casada, mas meu marido não tem. Qual o primeiro passo que tenho que fazer para morar em Londres? Então, existem duas opções. A Marina esperar o esposo dela aplicar para um family permit no Brasil onde ele adquiriria um visto perante a Leuroped válido por seis meses dando direito de trabalho. Eles podem migrar juntos para o Reino Unido e aí sim ela precisa para se tornar uma pessoa qualificada conseguir ou exercer uma atividade econômica ou se eles têm recursos suficientes provenientes do Brasil para mantê-los aqui desde que tenha um seguro de saúde privado britânico compreensivo para garantir o direito deles viverem aqui. A mesma regra para estudantes e aí ele possa renovar esse visto dele e pegar o visto de residente que seria o Residence Card por mais cinco anos. Então, é uma opção válida principalmente pelo esposo já chegar aqui com o direito de trabalho. Então, ela tem duas opções. Uma, tirar no Brasil e receber um de seis meses e vir para cá aplicar para pegar o de cinco anos ou eles podem vir diretamente para o Reino Unido só que aí o esposo vai ter que esperar ela conseguir um trabalho para poder aplicar para o visto. Bom, Israel, são essas as perguntas que nós recebemos aqui que nós selecionamos mas tem várias outras mas se eu fosse perguntar aqui o vídeo ia ficar enorme, né? Então, essas foram as principais e eu queria te agradecer por ter esclarecido. Eu que agradeço a sua visita. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui em nossos escritórios e se eu puder recomendar sempre sempre busque a verdade de informações as informações de fontes seguras. Procure um website do governo para analisar leia notícias talvez vocês gostem de outro tipo de jornalismo mas assim BBC é muito seguro também. Existem muitas pessoas que dão opiniões pessoais ou então se baseiam o caso delas em outras a história de outras pessoas quando existem tantas circunstâncias de lei que se até comprar um e para outros não então o meu conselho é sempre procure as fontes seguras de informação caso seja muito complexo procure um profissional na área que possa te auxiliar e para quem quiser contar com sua ajuda o que é que as pessoas que estão assistindo pode fazer você pode deixar o seu contato falar mais um pouco sobre a tua empresa o que é que faz quais são os serviços que você presta aqui para a comunidade então a nossa empresa se chama Monte Consultancy Limited nós prestamos serviços de auxílio a aplicações de visto cidadania britânica regularização de residência para quem para quem tem outros tipos de problema mas é familiares ou pessoas que tem crianças aqui que nasceram estão vivendo aqui há sete anos casamentos a gente auxilia também na obtenção de casamento no exterior por procuração divórcio também bem como na obtenção de vistos do Brasil como dentro do UK então você presta serviço para quem está aqui no Reino Unido como para quem também ainda está no Brasil desejando vir ao Reino Unido legal eu soube também que Israel atende inclusive por Skype fazemos consultas pelo Skype também por Facebook fazemos por WhatsApp também legal então pessoal em algum lugar desse vídeo aqui em cima ou aqui embaixo você vai encontrar um link esse link vai te direcionar para um formulário de perguntas todas essas perguntas que forem feitas através desse formulário vai cair direto para o Israel que é um formulário entre o E-Londres e o Israel e você pode perguntar e eu tenho certeza que ele vai responder esclarecer sua dúvida e te informar qual é o melhor meio para você resolver a sua situação imigratória aqui no Reino Unido ou então você que está pretendendo vir para cá não é isso? se compromete a responder os nossos e-mails nossos seguidores com certeza valeu Israel obrigado viu obrigado a você compartilha esse vídeo de repente alguma outra pessoa pode estar precisando dessas informações e marca aqui embaixo aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar com alguma informação valeu obrigado e até a próxima tchau 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 Obrigado.